Música O Pico do Jaraguá é o ponto mais alto de São Paulo Chegando a uma altitude de 1135 metros E está localizado no bairro do Jaraguá A entrada no parque é totalmente gratuita Então você vai ver muita gente aqui fazendo caminhada Ao redor aqui do parque, subindo até o pico E o estacionamento também daqui é gratuito Dispõe de estacionamento, isso é bem importante E bem na entrada a gente já vê um lago imenso Repleto de pato e a criançada adora isso aí E além do Pico do Jaraguá, aqui dentro do parque tem um outro atrativo Que é o Casarão Afonso Sardinha O lugar tem mais de 400 anos de história e de construção E remete a uma história muito incrível e muito macabra ao mesmo tempo O Casarão foi construído por volta do ano de 1580 Pelo bandeirante Afonso Sardinha O bandeirante descobriu ouro na região do Pico do Jaraguá E resolveu se estabelecer nas redondezas Construída então o Casarão com 21 cômodos E uma senzala onde escravizava negros e índios A casa foi construída no processo mais conhecido daquela época Taipa de Pilão As paredes do Casarão possuem espessura de 80 centímetros E as paredes da senzala chegam a 1 metro de diâmetro Com apenas uma janela para ventilação No Casarão Afonso Sardinha morou até a data de seu falecimento em 1616 E nos dias atuais o Casarão é considerado mal assombrado Com diversos relatos de manifestações sobrenaturais A palavra Jaraguá é uma palavra indígena da língua tupi E significa senhor do vale E uma outra curiosidade é que aqui ao redor do parque Ainda é possível encontrar algumas aldeias indígenas E dentro do parque pessoal é possível fazer 3 trilhas A trilha do Silêncio, a trilha da Bica e a trilha do Paisé Que leva então até o Cume, que é a nossa cereja do bolo Ela tem 3.600 metros, 1.800 ida e 1.800 volta E a gente vai começar a fazer essa trilha agora Bora! Bacana da trilha pessoal Que até agora tem bastante sombra Não sei o que espera a gente mais adiante E toda essa mata aqui É considerada mata atlântica E o parque tem 491 mil metros quadrados Fica na zona noroeste do estado de São Paulo E aqui passa o trópico de Capricórnio E uma outra curiosidade É que o pico ele é feito de quartizito Então toda aquela parte que a gente vai ver ali em cima Ela é inteira, aquela rocha gigante É feita de quartizito Então fica mais uma curiosidade aí pra vocês E bora Que tem muita trilha pra subir São 1.800 metros de subida Que requer um pouquinho aí De esforço e de preparo Porque é muito íngrio Mas vamos nessa E aí Take me to the jungle Teach me tiger law Read to me a poem Sing to you a song Drunk in my devotion Laid out on your chest Ao final da trilha pessoal A gente vai percorrer um pequeno trecho por asfalto E uma dica Pra você que não gosta de fazer trilha Mas quer conhecer o pico do Jaraguá Aqui tem acesso de carro Por uma via totalmente asfaltada Você chega até praticamente o cume de carro Tem estacionamento aqui Que você pode deixar o carro Tem uma vendinha aqui Vendendo água de coco Açaí Então você pode aproveitar E subir então até o cume E uma curiosidade pessoal Os bandeirantes Eles utilizavam O pico do Jaraguá Como um marco Uma localização Um localizador Se bem assim que eu posso dizer Pois aqui tem 1.135 metros de altitude Então os bandeirantes Usavam isso aqui como referência Porque você consegue avistar De diversos pontos de São Paulo Pois esse aqui é o ponto Mais alto Da cidade Então fica aí uma dica E uma curiosidade pra vocês Mas não acabou por aqui Agora a gente vai encarar 240 degraus Pra poder subir até o cume O que você pode deixar o cume de carro Para você que assistiu o vídeo até aqui e acompanha a gente no canal, deve estar se perguntando qual é a finalidade dessas torres para que elas servem, né? Essas torres, pessoal, são torres de televisão, né? Televisão. Essa maior que a gente subiu, essa escadaria toda, ela é de duas emissoras de TV, a Rede Bandeirantes e a Rede Globo. A menorzinha que a gente não subiu, ela pertence à TV Cultura, né? E aqui também uma coisa bem interessante, tem a Rádio USP aqui em cima, né? Acredito também que deve ter algumas torres aí também de telefonia, elas devem usar isso também. Aí já estou supondo, eu acredito nisso, né? Mas é isso aí, pessoal. Chegamos ao final deste vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Não deixa de se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. E você não vai perder nenhum de nossos vídeos aqui por São Paulo. Você conhece o Pico do Jaraguá? Deixa aqui nos comentários. Se quer conhecer também, deixa aí nos comentários que a gente vai interagir com vocês. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.